Nunca plante a sua orquídea desse jeito que eu tô mostrando pra vocês nessa foto, né, no início aí do vídeo. O que que acontece? Muita gente, eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo, costuma plantar a sua orquídea desse jeito e no final não consegue ter o resultado esperado. Sabe aquela planta que a gente coloca ali, faz o replante, acha que tá tudo certinho e no final ela não enraíza, não desenvolve, não vai pra frente de jeito nenhum, as pessoas acabam desistindo falando que a orquídea é uma planta chata, enjoada, que não vai pra frente de jeito nenhum e não quer mais cultivar esse tipo de planta, né? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o jeito certo, né, tanto de escolher o vaso quanto de fazer o replante pra que vocês tenham um resultado. Na aula anterior falei pra vocês um pouquinho aí do que traz a floração e um bom desenvolvimento nas plantas e hoje, né, é um complemento aí em relação a plantio da orquídea, o substrato que a gente utiliza, o jeito do vaso, né, tudo certinho pra vocês seguirem, começarem a seguir a partir de agora e ter finalmente um resultado, ter finalmente um enraizamento perfeito, né, e que as suas plantas finalmente vão pra frente e se desenvolvam bem. Então acompanha a aula de hoje, tá bom? Se você tá iniciando aí, agora você vai aprender o jeito certo de escolher vaso, substrato e o jeito de plantar a sua orquídea, né, vou mostrar o jeito correto e o jeito errado que não vai trazer desenvolvimento pra vocês, tá bom, pessoal? Então antes de iniciar já vai curtindo, compartilhando, não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e bora pro tema de hoje! Pessoal, no vídeo de hoje, né, igual eu falei pra vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre plantio, escolha de substrato e tudo mais. Hoje não vai dar tempo de eu tá fazendo um replante aqui e mostrando pra vocês em detalhes, porém, na próxima aula eu vou tá mostrando o jeito de mudar um orquídea de vaso e tudo mais, né, o jeito que vocês vão deixar a planta mais firme, né, e tudo isso aí. Porém, hoje eu quero explicar um pouquinho sobre como vocês têm que escolher substrato, vaso, o jeito de posicionar a planta, né, e até o jeito de colocar o substrato, que muita gente erra e no final não tem resultado. Então, olha só o que que acontece com muita gente, principalmente os iniciantes. Comprei um orquídea desse jeito, olha só, tô com essa orquídea aqui, né, deixa eu focar o celular aqui pra vocês verem direito. Comprei um orquídea, tô com ela aqui nesse vasinho, as raizinhas já tão saindo pra fora, tá na hora de replantar. Então, o que que eu vou fazer? Como ela tá num vasinho pequeno, eu já vou pegar ela e colocar num vaso grande. Então, eu pego essa plantinha, coloco num vaso gigante, porque a planta vai desenvolver lá pra frente, né, daqui muito tempo ela vai tá grande, então fazendo isso e já colocando ela num vaso grande, né, colocando ela num vaso maior, eu já vou ter, né, um desenvolvimento aí pra frente e não vou precisar ficar replantando. Gente, isso é muito complicado, porque muita gente faz isso e acaba não tendo resultado esperado. Por quê? Orquídea não gosta de vaso grande. Então, pra gente iniciar o vídeo de hoje, complementar o que a gente começou ontem, né, em relação aos cuidados da planta, eu já inicio falando isso pra vocês. Muita gente erra no plantio das orquídeas, não tem desenvolvimento, não tem um enraizamento bom, simplesmente porque não plantou da maneira certa. Olha só o jeito mais errado de plantar um orquídea, começando por um vaso grande. Então, eu vou pegar uma planta, colocar ela pequenininha no vaso grande, pra não precisar replantar pra frente, né, mais pra frente aí. Tudo bem, a pessoa pega, coloca num vaso desse, enche ela de substrato até aqui em cima. Muita gente faz isso, planta ela e coloca no substrato até aqui em cima, até a planta ficar firme, não ficar caindo no vaso. Então, pegou, colocou num vaso grande, já é o primeiro erro. Replantou ela, colocou cheio de substrato até aqui em cima, segundo erro que vai matar a planta, não tem jeito. E aí, muita gente vai pegar essa planta, né, e vai colocar ali no lugar inadequado, onde não pega a luminosidade correta, que isso a gente falou ontem e tudo mais. Não vou entrar mais nesse assunto de luminosidade, que vocês sabem que é bem importante, por isso que eu já comecei falando sobre isso. Mas não adianta você colocar no ambiente correto, se você não plantou da maneira certa, tá bom? Então, assim, uma coisa muito importante, comprou um orquídea, replanta. Isso mata 90% das orquídeas dos iniciantes. Você comprar um orquídea, deixar ela no substrato que ela vem, substrato velho, substrato que mantém umidade, não vai trazer desenvolvimento. Porém, quando você for replantar, você nunca deve colocar em vasos muito grandes, e muito menos encher a planta de substrato até aqui em cima, né, pra poder firmar, fixar ela desse jeito. Isso não pode. Então, o jeito certo de plantar é o seguinte, quando esse vasinho tá pequeno, ou então, vamos supor que eu comprei essa orquídea, ela veio naquele substrato velho, que eu sempre falo pra vocês replantarem, o que eu vou fazer? Eu vou trocar ela de substrato. Muitas das vezes que a gente compra um orquídea e ela já vem no substrato velho, às vezes a gente nem precisa mudar o vaso, pode até plantar no mesmo vaso, se você perceber que não tá apertado demais, porque elas não gostam de vasos muito grandes. Pegou ela, mudou simplesmente o substrato, já vai trazer um desenvolvimento pra vocês. Igual eu falei na próxima aula, eu vou tá fazendo isso na prática, pra vocês verem e entenderem em detalhes isso, né, mas é importante eu explicar nessa aula de hoje sobre isso aí. Então, você nunca vai pegar um orquídea e colocar em um vaso muito grande. Não é sempre que a gente precisa mudar o vaso, só se você ver que tá muito apertado. Então, vasinho pequeno traz desenvolvimento mais rápido. O vaso grande demais não vai deixar a sua planta desenvolver, tá bom? Outra coisa importante, substrato, a gente só coloca ele até o nível das raízes. A gente não enterra a planta no substrato até aqui em cima. Se você fazer isso, você vai... Lembra o rizoma que eu ensinei pra vocês na primeira aula? Você vai abafar o rizoma da planta, vai apodrecer esse rizoma e ela vai morrer. Então, não pode de jeito nenhum você enfiar substrato até lá em cima na orquídea pra ela ficar firme. A gente precisa colocar um aramezinho, alguma coisa pra firmar ela, pra fixar ela, e o substrato, ele só vai tampar as raízes. Então, esquece esse negócio de enterrar a planta ali no meio de um vaso gigante, né? Colocar substratos com um pedaço desse tamanho aqui, que muitas vezes não funciona também, não dá resultado, sempre é bom substratos mais granuladinhos pra vocês terem um desenvolvimento bom. E isso já vai trazer aí, né? Um desenvolvimento incrível pra você. Então, se você tem uma orquídea que você comprou, replantou esses dias, e colocou em um vaso muito grande, pra não precisar ficar trocando, não faça isso, replanta ela, tira ela desse vaso gigante, tira ela desse substrato, às vezes encharcado demais, nunca escolha um substrato que tem muito esfagno e também que tem muito chip de coco, tá bom? Relação sobre substrato, gente, vocês têm que utilizar sempre os que secam mais rápido. Só isso, eu vou fazer essa regra pra vocês aqui, pra vocês entenderem e não ficar perguntando de tipo assim, ah, esse funciona, aquele funciona, aquele outro dá certo, aquele dá certo. A regra simples, clara, e pra melhorar e facilitar pra vocês entenderem, se o substrato seca rápido, não fica encharcado muito tempo, não fica abafado, aquele tanto de umidade ali nas raízes muito tempo, tá perfeito. Vocês têm que utilizar em substratos que seca rápido, e vocês só vão molhar a sua orquídea quando você vê que esse substrato secou. Não pode ficar exagerando na umidade, e muito menos utilizar esfagno demais pra plantar orquídea, principalmente se você cultiva as suas no tempo assim, porque quando começa a chover, se tem muito esfagno, apodrece a planta. Então, tomem cuidado com isso, evita esfagno demais em qualquer orquídea, tá bom? E essas plantinhas que precisam de um pouco mais de umidade, igual falenopsis, né, essas outras plantinhas assim, se você tá começando, evita colocar em vaso de barro. Muita gente coloca as suas orquídeas, não só falenopsis, mas todas elas, né? Pega elas, planta num vasinho de barro, porque é mais bonitinho, um vasinho que a pessoa às vezes tinha em casa, tinha no orquidário, ou então em um cachepô, é muito grande o vaso, é muito grande o cachepô, não vai manter a umidade necessária pra planta se desenvolver, e aí a sua orquídea não vai pra frente de jeito nenhum. Então, se você tá começando e tá cultivando falenopsis, por exemplo, ou um cidium, que é uma plantinha que gosta de um pouco mais de umidade, evita colocar em vaso de barro, e muito menos vaso grande demais, porque isso não deixa a planta desenvolver, não vai dar a umidade necessária pra ela se desenvolver, tá bom? Então, juntando isso, o jeito de replantar, nunca deixar um orquídea em um vaso que o substrato tá muito velho, e sempre vocês vão ter que tá replantando as suas orquídeas de 3 em 3 anos. Façam isso, é igual eu faço aqui no meu orquidário, que vocês vão ter um desenvolvimento, a gente não pode pegar ela, colocar num vasinho e esquecer pra sempre ela ali. Sempre tem que tá dando uma manutenção nessa planta, sempre tem que tá aumentando um pouquinho o vaso, trocando o substrato quando tá velho, então marca aí o dia que você replantou, depois de 3 anos, vai lá, muda o substrato, né? Coloca um substrato novo aí, que não mantenha muita umidade, vocês podem utilizar um mix de casca de pinus, carvão e brita, pode usar brita pura, casca de pinus e carvão, carvão, eu utilizo carvão, né? Quem quiser tá utilizando também, então assim, sempre substratos que não mantêm umidade, e que não tem quantidades grandes aí de esfagnum, né? E eu não aconselho de jeito nenhum chip de coco, porque ele geralmente apodrece as raízes, tá? Seguindo isso, não colocando elas em substratos que mantêm umidade demais, colocando no ambiente onde pega a luminosidade, e colocando em vasos menores, não vasos grandes demais, vocês vão ter um desenvolvimento. Muita gente não consegue fazer planta ir pra frente, não consegue fazer orquide ir pra frente, porque coloca num vaso de barro gigante, né? Não só de barro, qualquer tipo de vaso, né? Pegou, colocou num vaso gigante, colocou a planta num cantinho que nem só o pega, é um lugar super abafado, super inadequado pra orquídea, no final, o que que acontece? Ela vai desidratando, não importa o substrato que você use, vai desidratando, perdendo raiz, vai secando, amarelando, ficando feia, e no final a planta morre, né? Então, as regras são essas, vasos menores, substratos que não mantêm umidade por muito tempo, você só vai molhar quando você vê que aquele substrato secou, porque a orquídea odeia excesso de umidade, odeia que as raízes ficam encharcadas, vocês lembram que na primeira aula eu falei pra vocês, né? Que elas ficam nos troncos e elas se desenvolveram assim pra ter uma ventilação nas raízes e não ter acesso de umidade ali. Então, a gente tem que seguir isso. Quanto mais próximo do ambiente natural vocês derem aí o cultivo pra planta, melhor e mais rápido ela vai se desenvolver, tá bom? Então, comprou orquídea, replanta. Não deixa, porque se você deixar, você vai matar a orquídea, tá bom? Às vezes, quando elas vêm, muitas das vezes quando elas vêm de supermercado, de floricultura, né? Você compra, colocou aí na sua casa, a maioria dos casos ela já começou a apodrecer. Então, eu, até as falenópsis, quando vem florida com as hastes, a coisa mais linda, eu replanto e em quase todos os casos elas já estão começando a apodrecer as raízes. Se a gente espera acabar a floração pra poder replantar e ela tá num substrato muito ruim, mantendo muita umidade, na maioria dos casos a pessoa perde essa orquídea. Então, se você quer cultivar, quer ter um desenvolvimento, comprou replanta. Não fique importando tanto com a primeira floração, porque se você quer ter uma planta saudável florescendo sempre, você tem que dar mais atenção nesse primeiro momento pra saúde da planta, do vegetal dela e do enraizamento. Por isso é importante os replantes. Não pode ter medo de replantar, não pode falar assim, ah, a orquídea chegou bonita, eu não vou mexer nela, porque ela tá bonita e depois, se eu replantar, não vai dar certo. Gente, não existe isso. Se você deixar ali, às vezes por cima a planta tá bonita, mas ali nas raízes já começou a apodrecer. Por isso que é importante, tem que replantar, tem que aprender a fazer os replantes pra vocês terem resultado e as suas plantas ficarem cada vez mais fortes, saudáveis e enraizadas, né? E conseguir florescer perfeitamente com a dica que eu passei na aula anterior. Então, observem muito isso. Quem não sabe fazer replante, fica com medo de replantar a orquídea, amanhã, amanhã não, na próxima aula, né? Eu vou estar trazendo aqui pra vocês o jeito de replantar. Vou ensinar a plantar em tronco, vou ensinar a plantar em cachepô, em vaso de barro, quais orquídeas tem que plantar e tudo mais. Só que a dica é simples e clara. Se você tem falenopsis e tá começando agora, evita esses vasinhos de cerâmica e evita cachepô nelas, tá? Porque muita gente erra é nisso. Pega, acha o vasinho bonitinho, o vaso às vezes é grande demais, esses vasos de barro suga a umidade do substrato e tudo. Então, faz secar muito rápido. E se você não molha direitinho, não cuida direitinho, a planta desidrata, perde raiz, morre, né? E se o vaso tá grande, não vai ter jeito. A planta não vai se desenvolver bem. Então, sempre vasinhos um pouquinho maior só, tá bom? E uma dica pra vocês saberem aí o tamanho do vaso, pra ficar mais fácil, a partir de agora, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar na frente da planta. Sabe onde sai o brotinho? Vocês vão olhar no brotinho. Tem que medir desde o pezinho do broto até a bordinha do vaso de dois a três dedos no máximo, tá? De dois a três dedos, desde a pontinha aqui de onde sai o brotinho até a borda do vaso. Se tem mais que isso, o vaso tá muito grande e você não vai ter um desenvolvimento bom. Então, a aula de hoje é isso, né? Se você tem algum orquídeo que não tá indo pra frente, vai lá, coloca o dedo ali onde sai o brotinho e vê a medida, vê se o vaso tá muito grande. Se tiver grande demais, já separa essas plantas que estão em vasos muito grandes, que estão muito enterradas dentro do substrato, porque isso mata elas, né? Igual eu falei pra vocês. Se tá em substrato que mantém muita umidade, já separa essas plantas, porque aí eu vou mostrar pra vocês como replantar, como corrigir tudo isso e começar a ter um bom desenvolvimento, tá bom? Vou mostrar realmente o replante de orquídea recém-comprada, né? Vou mostrar tudo como posicionar, como firmar a planta no vaso, deixar ela bem fixada pra não precisar enterrar ela de substrato e matar ela, tá? Porque a gente só tampa raízes. Se não tem raiz direito, de todo jeito é assim. Não pode nunca tampar o risoma quando você vai replantar. Você não pode tampar o risoma porque você vai abafar ele, vai manter a umidade ali, vai apodrecer. E vocês lembram o que eu falei no primeiro vídeo aí, na primeira aula, né? Se o risoma da planta apodrece, a orquídea inteira morre. Então tem que observar isso sempre desse jeito. E outra coisa, quanto maior o pedaço de substrato que você colocar, mais rápido vai secar, tá bom? Então sempre é bom pra elas enraizarem e desenvolverem bem pedacinhos menores. Você vai escolher substrato que não mantém umidade por muito tempo, tá? O substrato fica a escolha de vocês desde que não mantenha muita umidade, não fica sempre encharcado. E não seja substrato velho, porque muita gente acha que a orquídea gosta de madeira podre. Isso é mentira, elas não gostam. O substrato, quando ele vai envelhecendo, ele vai ficando ácido, queima as pontas das raízes e a planta não vai pra frente. Por isso a importância de replantar sempre a sua orquídea, né? De três em três anos e sempre que você comprar uma nova, trazer pro orquidário, replantar o mais rápido possível pra que esse substrato velho não queime as raízes, não apodreça essas raízes e debilite a planta, entendeu? Então é importante essas questões aí que muita gente às vezes não dá muito moral, não dá muita importância pra essa parte de escolha de vaso, escolha de substrato, né? Mas é isso que vai trazer toda a diferença aí no seu cultivo. Então plantas tem que estar sempre bem firmes no vaso, quanto mais firme, melhor, quanto menor o vasinho aí sem ficar apertado demais, melhor e mais rápido ela vai desenvolver, tá bom? e vaso grande esquece, gente, você só vai plantar em vaso grande e orquídea grande. Plantas pequenas tem que ser vasinhos pequenos, tá? Porque senão vai atrasar demais e você não vai ter o resultado que você espera na hora que você espera, entendeu? Enfim, é isso, já separem aí as plantinhas que estão erradas, que vocês estão vendo aí que tá muito grande, que o substrato tá muito seco, nunca tem umidade pra aquela planta, nunca vai pra frente, separa elas aí, marca quais são essas plantinhas que aí na próxima aula eu vou ensinar vocês a corrigir isso, melhorar o plantio delas, né, e ter um bom desenvolvimento, tá bom? Então, é isso o vídeo de hoje, né, uma coisa muito importante antes de terminar, se vocês forem comprar substrato, sabe aqueles mix, casca de pinos, carvão e brita? Eu aconselho esse tipo de substrato, não aconselho colocar chip de coco no meio não, porque não dá muito certo. Sabe esse tipo de substrato? Quando você compra o saquinho com mix, você nunca pode comprar um saquinho de substrato que já vem com o substrato úmido, se você ver, isso corre, não pega, não compra de jeito nenhum, porque se o substrato tá úmido dentro da embalagem, ele já tá se deteriorando, ele já tá apodrecendo, e aí você pega aquele substrato molhado, encharcado, podre, planta a sua orquídea, a planta não vai pra frente e não vai enraizar. Então, sempre que você for comprar casca de pinos, sempre que você for comprar um mix, alguma coisa pra plantar a sua orquídea, observa se tá seco ali na embalagem, porque a gente nem sabe quanto tempo que ele planta embalado, se tiver úmido esse tempo todo e já tiver passado muito tempo aí, o substrato já começou a apodrecer, já se tornou ácido. Então, você só vai comprar um mix, algum substrato aí embalado, se ele tiver seco dentro da embalagem, porque aí não tem risco de estar podre. Se tiver úmido, molhado dentro da embalagem, corre disso, não compra, porque o substrato provavelmente já se tornou ácido e vai acabar matando aí as suas plantinhas, tá bom, gente? Mas enfim, eu acho que era isso, queria só passar pra vocês essas dicas aí, que são muito importantes pra quem tá começando, então, juntando isso que eu passei hoje com o vídeo de ontem, a aula anterior aí, eu tenho certeza que o seu cultivo já vai começar a mudar assim da água pro vinho, vai ter um desenvolvimento incrível a partir de agora, e as suas plantinhas não vão mais ficar toda a vida do mesmo jeito, não vai pra frente de jeito nenhum, fazendo tudo isso que eu vou passar aqui, vocês vão ter um resultado legal, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje era esse, anotem aí as partes mais importantes, que vocês acham mais importantes, alguma dica nova aí, que às vezes você não tinha visto, nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas eu espero ter ajudado de alguma forma essa aula de hoje, quem gostou do vídeo, curte aí, compartilha, não esquece de se inscrever no canal pra mais dicas e pra vocês acompanharem os outros vídeos aí, e é isso gente, hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas, tá bom? Mais uma aula aí do nosso cursinho, e lembra sempre, levem isso pra sempre, substrato não pode ficar encharcado por muito tempo, sempre escolham, não importa qual que você deseja plantar, qual que você é acostumado, isso aí fica a critério de cada um de vocês, porque cada pessoa se acostuma com um substrato diferente, né? E isso é super normal gente, não tem necessariamente que plantar igual todo mundo planta e tudo mais, então cada um se desenvolve com um substrato, tem resultado com um substrato, mas a regra simples é essa, se ficar encharcado demais, se manter umidade demais, a planta não vai desenvolver, então sempre escolham os que vão secar mais rápido, tá? Nesse vídeo eu dei algumas opções pra vocês aí, mas se secou rápido, tá perfeito, só evita o chip de coco mesmo, é porque assim, pelo menos pra mim não deu muito certo, não deu resultado, né? E o esfagno, vocês se forem utilizar, utilizem bem pouquinho, não exagera, tá? Principalmente se você cultiva no ar livre, porque aí quando começa a chover demais e tem muito esfagno no substrato, vai encharcar, vai apodrecer raiz, e a planta vai morrer, vai ser atacada por alguma podridão, tá bom? Então tomem cuidado com isso, e um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Gente, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.